A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, vamos lá. Obrigado. 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 Se eu sou nova aqui, tá ó, já tendo falhado virado, né? Tá, se eu quiser, ó. Mas eu não vejo que isso aqui tá muito bom, né? Nossa, né? Não, porque eu não vejo que isso aqui tá muito bom. Mas é verdade, né? Vou ajudar, né? Vou trabalhar com esses grandes, mas são mais grandes. Eu acho que é grande, né? Vocês vão saber que eu faço bastante tarde, ó. Eu acho que é grande. É... Deixa eu ver se eu não sei. Eu acho que é grande. É. É. É... 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 A circulação febrada para adequar. 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 Você pode usar a circulação febrada para adequar. a circulação febrada para adequar. A circulação febrada para adequar. Os parceiros estão na luta pela prevenção do câncer de mama. As aeronaves rosas são o símbolo desta luta. Ao vê-las voando pelo Brasil, lembre-se de cuidar de você e de quem você ama. Neste mês, a Azul e a Fili prepararam valinhas cor-de-rosa especialmente para a nossa campanha de outubro. Aproveite no nosso serviço de bordo. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado. 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 Mas ela os exouen, né? Senhora a gente vai sair por aqui, mas tem um dia a dia que vai... é C 80 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Obrigado.